Novela News, resumo de novelas A Força do Querer, capítulo 90 Eurico fica impaciente para saber o que Garcia quer falar na reunião Silvana perde novamente no cassino, mas não para as apostas Garcia anuncia sua decisão e todos ficam muito surpresos Zeca combina com Erika de irem encontrar Geisa nos Estados Unidos Nonato e Dita se preocupam com Silvana Zeca fala para Geisa que a encontrará em Los Angeles Ivana fala de seu novo comportamento com o irmão Rui reclama de Joyce continuar saindo com Leandro Dantas tenta disfarçar de Eugênio o interesse por Mira Heleninha reclama por não ter sido indicada para representar Garcia na empresa Silvana é impedida de sair do cassino, fica sozinha no local e se apavora Eurico reclama da falta de Silvana Ritinha provoca Zeca, Elvira fala com Heleninha a respeito de Garcia Eurico resolve telefonar para a polícia para encontrar Silvana 2.800 caff 6.500 caff 6.500 caff Eurico reclama 2.800 caff Eurico reclama 6.500 caff